A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Gostaria aqui de agradecer a presença do nosso colega Eduardo Azevedo, Elismar Prado, na participação desta Comissão de Saúde. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, convidando esta comissão para audiência pública a realizar-se no próximo dia 22 de abril, às 16 horas, que tem por finalidade debater os desafios dos secretários municipais de saúde por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. Informo ainda o recebimento dos seguintes e-mails. O senhor Rafael, morador do município de Diamantina, informando o abandono de materiais e equipamentos novos no prédio público da UPA Municipal, situado no bairro Pedra Grande, e o atraso no atendimento ao protocolo feito na Ouvidoria de Saúde da Ouvidoria Geral do Estado. Em meio da senhora Letícia Ferreira da Silva e do senhor Luiz Fabiano, moradores do município de Campestre, informando o atendimento precário no pronto-socorro do município. Do senhor Wesley Kleber de Abreu, morador no município de Manhoaçu, solicitando que seja feito pedido à Secretaria de Estado de Saúde a liberação de um veículo para a realização de fumacê no município devido ao alto índice dos casos de dengue. Quero aqui agradecer a presença do nosso amigo, o deputado Adriano, participando da Comissão de Saúde. Do senhor Fábio Alexandre Fernandes, morador no município de Itabirito, informando o bom atendimento ao paciente no município de Igarapé. Porém, o local de espera do acompanhante apresenta precariedade no saneamento básico. Do senhor Vandir Santos Gomes, morador no município de Belo Horizonte, declarando que os servidores do Estado estão vendo a decadência silenciosa do Ipseng. Segunda parte da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 1278-2023, que dispõe sobre a determinação de realização do exame de fundoscopia na rede pública do Estado. Autora, deputada Nayara Rocha. Relator, avoco a relatoria deste projeto. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a determinação de realização do exame de fundoscopia na rede pública de saúde do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, fiscalização financeira e orçamentária. A primeira delas apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora esta matéria à comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do regimento interno. O projeto de lei em análise visa garantir a realização do exame de fundoscopia na rede pública do Estado e o adequado encaminhamento do paciente no SUS para a realização de exames complementares, quando necessários. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar de não haver óbvia a deflagração do processo legislativo, por iniciativa parlamentar do projeto de lei. Não cabe a esta comissão definir obrigações referentes a exames específicos, como o de fundoscopia, pois trata-se de matéria infralegal que deve ser instituída por ação administrativa. Para sanar esta incorreção, apresentou o substitutivo número um, que inclui diretriz na Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado para garantir o direito de acesso ao exame de fundoscopia e a exames complementares na rede pública, quando necessários. Concordamos com as alterações propostas pela Comissão que nos antecedeu, e somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do substitutivo número um. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.278, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o projeto, como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Eduardo Azeredo? Sim, presidente. Aprovado. Projeto de lei nº 1.378, de 2023, primeiro turno, que dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no Estado. Autora, deputada Maria Clara Marra. Avoco também a esta relatoria. De autoria da deputada Maria Clara Marra. Dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em análise visa estabelecer o direito das pessoas com autismo à vacinação domiciliar, quando necessário, para garantir a acessibilidade ao serviço de imunização de forma adequada e respeitosa às suas necessidades individuais. A autora do projeto alega que o processo de vacinação pode ser desafiador para algumas pessoas com autismo, devido às suas características individuais, e que a aprovação da proposição seria um avanço na promoção, inclusão e acesso ao serviço de saúde para essas pessoas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar da proposição estar em consonância com a legislação federal, referente à atenuação à saúde das pessoas com deficiência, nelas incluídas pessoas com transtorno do espectro do autismo. A matéria constante no projeto de lei propõe uma ação de caráter administrativo, atribuição típica do Poder Executivo. Por esse motivo, apresentou o substitutivo número um, em que acrescenta diretriz à política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Concordamos com as alterações propostas pela comissão, que nos antecedeu, e somos favoráveis à aprovação do projeto na forma do substitutivo número um, por considerar que o comando inserido na lei número 3.799 de 2000 atende aos princípios da inclusão, acessibilidade e proteção da saúde. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número um, número 1.378 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado, Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado, Eduardo Azevedo? Sim, presidente. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número... Requerimento número 6.636 de 2024. Que seja formulado o voto de congratulações com o Hospital Mater Dei do bairro Santo Agostinho, o Hospital Mada Tereza, o Instituto Biocó, o Hospital Felício Roxo, o Hospital Vila da Serra, o Hospital da Unimed, Unidade Contorno, Hospital Mater Dei e o Hospital das Clínicas da UFMG, por estarem classificados no ranking de melhores do mundo entre 2.400 instituições de 30 países, após pesquisa realizada pela Plataforma Global dos Dados Estatistas, em parceria com a revista americana NewX. Esses requerimentos são para ser votados, não é? Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Requerimento número 6.454 de 2024, em turno único, que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, pedido de providências para que sejam enviados, em caráter de urgência, recursos ao Hospital São Vicente de Paulo, localizado em UBA, destinados à criação da área especial para pacientes infectados com Covid-19. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Requerimento número 6.467 de 2024, que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Prevenção do Câncer da Mulher, Asprecam, pelos 40 anos de trajetória dedicada ao apoio às mulheres na prevenção e no diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação e votação. Recebimento do requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja realizada audiência pública para apresentação pela Secretaria Estadual de Saúde, o primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, de 2024. Recebido. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja realizada audiência pública para apresentação pela Secretaria Estadual de Saúde, do segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja realizada audiência pública para apresentação pela Secretaria Estadual de Saúde, do terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior. Poderia ter feito tudo num requerimento só. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde em Brasília, pedir de providências para promover a alteração da nova edição da caderneta da saúde da criança, que é suprimido de forma contrária ao imperativo do diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. As menções ao questionário de rastreio ao desenvolvimento infantil. Tal questionário desempenha um papel fundamental na identificação precoce de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento em crianças com transtorno do espectro autista. Um requerimento de minha autoria, que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja incluída nos centros estaduais de atenção especializada, oferta de consulta, exames de média complexidade ambulatorial, destinados à propedeutica, ao tratamento e ao acompanhamento de doenças crônicas da pele. Este requerimento foi pela... Porque hoje nós temos alguns relatos, eles maparam, de que as pessoas hoje portadoras de doenças crônicas da pele, tipo apissorias, vitiligo, doenças alérgicas, crônicas, eles têm muita dificuldade de ter não só o acesso ao dermatologista pela rede pública de saúde, que nós sabemos que não tem quase nenhum dermatologista hoje atendendo ao SUS, e quando eles têm acesso a um dermatologista que faz o diagnóstico, o tratamento às vezes merece alguns medicamentos de uso crônico, e medicamentos às vezes que não estão disponíveis na rede pública de saúde. Então, eu quero com esse requerimento é que os centros estaduais de atenção especializada tenham também a figura de um dermatologista, para não só acompanhar essas doenças crônicas dermatológicas, mas também para antecipar diagnósticos e fazerem tratamentos com um segmento específico. Eu acho que isso não é de difícil implantação hoje da especialidade de dermatologia nos centros estaduais de atenção especializada, que hoje conta com o ginecologista, com o urologista, com o mastologista e com o endocrinologista. Então, podemos acrescentar uma segunda, uma quinta especialidade, que seria a dermatologia. Eu acho que isso vai ser de muita importância para inúmeras pessoas hoje que sofrem de doenças crônicas de pele e que são tratadas erroneamente com medicamentos às vezes caros, medicamentos que não são encontrados no serviço público de saúde. Ok. Indago aqui de vossa excelência se há alguma consideração a fazer nesta fase. Com a palavra, o deputado Elisimar Prado. Bom dia, presidente. Obrigado. O deputado Eduardo Azevedo também. Presidente, é com uma imensa alegria que anuncio como presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer da Assembleia de Minas Anuncio a inauguração, no próximo dia 21, da primeira unidade do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Iremos inaugurar agora, dia 21. A unidade foi construída, equipada e será mantida com 100% de emendas do deputado federal Eliton Prado, que é o presidente e criador da primeira Comissão de Combate ao Câncer do Brasil. Parabéns, deputado Eliton Prado. Nós que damos todo o suporte e apoio para a realização desse grande sonho. Em Minas Gerais, presidente, vamos curar o câncer com um remédio chamado prevenção. Serão 600 atendimentos por dia, 100% SUS, gratuito, câncer de mama, por exemplo. Teremos a mamografia, ultrassom de mama, consulta com mastologista, pequenas e médias cirurgias, e vai tratar 75% dos casos na própria unidade. No caso do câncer do colo do útero, o exame será o Papa Nicolau, realizado em base líquida, o senhor conhece muito bem, mais moderno, seguro e com maior índice de diagnóstico. Cosposcopia com biópsia e cirurgia, que vai tratar 98% dos casos na própria unidade. Além disso, estará sediado na unidade a carreta da prevenção, que vai percorrer ali, num raio de 300 quilômetros, mais de um milhão de habitantes fará esse atendimento, a busca ativa, e estará ligada diretamente à unidade. Já fizemos mais de 6 mil exames, inclusive, pelos municípios de Minas Gerais, e vamos ampliar agora esse trabalho. Tenho aqui, inclusive, uma mensagem que recebemos do senhor Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos, entre aspas, aqui eu faço questão e a honra de ler e deixar registrado aqui na comissão, nem posso descrever o que significa nós termos na família do Hospital de Amor um político como o deputado Welton Prado. Após 60 anos, estamos chegando em Minas Gerais, totalmente financiado pelo coração do deputado Welton Prado, que sabe que a prevenção é mais importante que o tratamento. Vamos diminuir a demanda dos casos avançados de câncer que vão para os hospitais de Minas Gerais e de Barretos. O investimento que o deputado Welton Prado fez na prevenção é de extrema importância para salvar vidas. São palavras do senhor Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos. Essa é a obra mais importante do município de patrocínio, da história do município, mas, na verdade, de grande importância para todo o estado de Minas Gerais, centenas de municípios, não tem onde recorrer. Nós não temos investimentos no Brasil, investimentos vultosos para a prevenção, e, junto com o deputado Welton Prado, estamos investindo pesadamente na prevenção para salvar vidas, reduzir os custos do estado, que nós observamos que, doutor Wilson, um grande número de pacientes já chegam com o diagnóstico e chegam com o estágio avançado da doença, muitas vezes sem condição de intervenção e tratamento. Isso é lastimável, é inadmissível, e, se houvesse a prevenção, nós não teríamos tanto óbito. Lá na área de circunscrição de Barretos, há anos não temos nenhum óbito, nenhuma morte de câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres, justamente por causa da política de prevenção, diagnóstico precoce que salva vidas, e queremos esses mesmos números no estado de Minas Gerais. Então, esse investimento é de grande importância, fizemos uma grande ampliação no Hospital do Câncer em Uberlândia, ajudamos muito o Hospital Elian Gote em Uberaba, construímos a unidade de prevenção em patrocínio, construímos também, com 100% de emendas do deputado Elton Prado, a unidade de prevenção em Unaí, no Noroeste, criamos aqui o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, com a carreta 100% custeada com emendas de nossa autoria, que já está rodando os municípios também, e também recursos para 30 hospitais que tratam o câncer em Minas Gerais. Então, um grande, um grande investimento, um grande legado que o deputado Elton Prado vai deixar para Minas e para o Brasil. E aqui, novamente repito, é um grande sonho realizado a inauguração do Centro de Prevenção, que leva o nome da minha saudosa mãe, Júlia do Prado, primeiro Centro de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais, na cidade de patrocínio, Instituto de Prevenção Júlia do Prado, será inaugurado agora dia 21. Um grande sonho, uma grande emoção e alegria para todos nós. Obrigado, presidente. Oi, Elisman. Só tenho aqui a parabenizar a sua ação nesse cenário de enfrentamento ao câncer, quanto do seu irmão. Eu acho que o que vocês fazem hoje em Minas Gerais é o que já é consenso de quem hoje trata de câncer não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Enquanto que nos países desenvolvidos, os estudos demonstram que a incidência do câncer, apesar de continuar alta, mas a mortalidade por câncer tem diminuído significativamente nos países desenvolvidos. Enquanto isso, no Brasil, nos últimos 30 anos, a mortalidade por câncer tem aumentado. Então, isso é uma clara demonstração de que nós, aqui no Brasil, estamos tratando o câncer de uma forma ainda inadequada. Porque em outros países a mortalidade diminui, o Brasil, a mortalidade aumenta. Aumenta significativamente a ponto do câncer de mama hoje ser quase que uma das principais causas de morte entre as mulheres. ultrapassando as causas que nós sabemos que, historicamente, são as principais causas de morte, que são as doenças cardiovasculares. E hoje o câncer está ultrapassando essas outras causas de morte. Então, isso é porque nós estamos fazendo o diagnóstico tardiamente. Então, o mais importante é antecipar o diagnóstico. porque sabem que, quando o câncer é diagnosticado na fase inicial, no estágio 1, 100% deles são curados. E, às vezes, com um procedimento único, que é a cirurgia, sem fazer outros tratamentos mais agressivos, como rádio e quimioterapia. E que são ainda muito mais danosos para os pacientes, muitos mais agressivos, e um custo muito maior. E os estudos também demonstram que a falta, a dificuldade que os pacientes têm hoje de realização da mamografia é que é a principal razão para que essas pessoas estão aí fazendo o diagnóstico do câncer na fase avançada. Menos de 30% das mulheres fazem a cobertura mamográfica na idade preconizada. E o ideal é que, pelo menos 60% das mulheres têm essa cobertura mamográfica. Então, nós temos aí um caminho, uma estrada muito longa ainda a percorrer para alcançarmos 60% de cobertura mamográfica para podermos também reduzir a mortalidade por câncer. Então, o trabalho de vocês é de extrema importância em facilitar a realização da mamografia. Então, eu acho que, nesse sentido, que a gente fez um projeto de lei aqui na Assembleia, que já está tramitando, que é dispensar a obrigatoriedade, a necessidade da mulher ter a solicitação para a realização da mamografia. Mamografia tem que ser um calendário após os 40 anos de idade. Ela tem que funcionar como um calendário que as pessoas, todos os anos, possam realizar a sua mamografia sem a necessidade de passar em um mastologista, em um especialista, para ter em mãos o pedido da mamografia. isso, com certeza, vai diminuir essa escalada da mulher na realização da mamografia, facilitar o acesso à mamografia, e aí sim a gente poder alcançar a cobertura ideal dos 60%. Então, eu acho que esse é o projeto de lei que a gente espera aprovar aqui o mais rápido possível, para que a Secretaria de Saúde também coloque isso nas suas diretrizes, esse acesso com maior facilidade à mamografia. A Lúdia está aqui agora participando também da Comissão de Saúde, ela que é membro titular da comissão, temos aqui o Eduardo Azevedo, que ele agora gostaria de usar a palavra. Bom dia, presidente, deputado Wilson, de antemão para a Beníza, o senhor pela atuação brilhante na Comissão de Saúde, também o deputado Arniss Santiago, como também todos os demais membros que nós sabemos da importância e da relevância da saúde que eu considero dentro das pastas a mais desafiadora, porque ali você está tratando com vidas e ninguém consegue mensurar realmente o preço de vidas. Vou aproveitar que a gente está na Comissão de Saúde para trazer uma informação muito importante para a região centro-oeste, região onde a gente tem atuado bastante, que na última sexta-feira, dia 12, nós tivemos a satisfação de estar lá em Parade Minas, junto com o secretário de Saúde, Fábio Baqueretti, também com o deputado Fábio Avelari, a deputada Chiara Biondini, onde, através de emendas parlamentares do deputado Eduardo Azevedo, minha e do deputado Fábio Avelar, nós conseguimos abrir, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, dez novos leitos de UTI. Isso é muito importante, porque, quando há abertura desses novos leitos, nós não falamos apenas de Parade Minas. As pessoas têm que entender o seguinte, que o SUS trabalha de forma compartilhada. Então, esses dez novos leitos de UTI que foram inaugurados, que já estão funcionando, vão salvar vidas, não só da população de Parade Minas, mas também de toda a população da micro região que utiliza ali a rede de saúde de Parade Minas. Não somente Parade Minas, mas em Divinópolis também, no Hospital São João de Deus, que é um hospital de grande relevância para todo o município de Divinópolis e para toda a nossa região, nós vamos conseguir abrir 30 novos leitos. Através de emenda parlamentar do senador Cleitin, disponibilizada para o hospital, serão abertos 20 leitos de UTI e também, através de emendas parlamentares minha, serão abertos mais 10 novos leitos. Estão totalizando 30 leitos para o Hospital São João de Deus e mais 10 para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Parade Minas. São 40 novos leitos para poder atender toda a região centro-oeste ali e atuando sempre assim de forma a levar a melhor saúde para a população. Lembrando, gente, que a emenda parlamentar não é do deputado, muito pelo contrário. A emenda parlamentar é o dinheiro do povo voltando para o povo. Então, é obrigação do deputado canalizar esse recurso para poder impactar e melhorar ainda mais a vida da população. E aproveitar que também a situação, a oportunidade de estar na Comissão de Saúde falar desse assunto tão importante que Divinópolis, hoje, no final da gestão do prefeito Greit, ela vai chegar a 98% de cobertura na atenção primária nas UBSs. A gestão do prefeito Greit entra para a história de Divinópolis como a gestão que mais inaugurou e reformou postos de saúde, unidade básica de saúde para todo o município de Divinópolis. É com muita satisfação que a gente entregue essa dignidade para a população e a última agora que saiu, que já está aprovado o convênio de um bairro muito importante, que é lá do bairro São José. Já, já, em breve, o recurso está na conta da prefeitura, através do governo do estado, agradecer ao governo do estado por essa sensibilidade, mais uma nova UBS para Divinópolis e parabéns à gestão do prefeito Greit que tem melhorado e muito a atenção primária, chegando a 98% de cobertura em toda a cidade de Divinópolis. Parabéns pela atuação, parabéns a todos vocês aqui, também pela UDI lá na região dela, pelo Elismar, que é um grande atuante também, tem feito um excelente trabalho, e ao senhor também, ao deputado Arie, pelo trabalho que vocês têm feito na Comissão de Saúde em diminuir o sofrimento da população de Minas Gerais, porque, quando assim nós fazemos, isso não tem preço, as pessoas têm que ter dignidade e a saúde tem que ser sempre prioridade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, quero agradecer ao Eduardo Azevedo pela transparência, pela divulgação das suas emendas parlamentares, eu acho que isso é um dever, é uma obrigatoriedade de todo parlamentar que tenha essa prerrogativa de poder identificar os vazios assistenciais, aplicar adequadamente a emenda parlamentar e fazer a sua divulgação. Então, meus parabéns aqui, pela participação na comissão. Com a palavra, deputada Lúcia Falcão. Presidente, primeiro, eu não poderia, enquanto mulher representante de tantas outras, deixar de agradecer ao senhor por esse brilhante projeto que está tramitando aqui nessa casa. As mulheres realmente precisam mesmo desse olhar atento, um olhar especial do governo do Estado, para que nós possamos estar fazendo as nossas momografias no tempo adequado. Parabéns, e toda vez que o senhor mencionar isso, pode saber que o senhor tem uma parceira aqui do seu lado para a gente estar caminhando juntos frente a esse projeto. Sobre a gestão do prefeito Gleitz, eu queria mencionar aqui meu amigo deputado Eduardo Azevedo, que, por sinal, é o mesmo nome do meu filho, Eduardo Azevedo. Eu tenho parentes e muitos amigos em Divinópolis, e com eles eu estive na semana passada e todos falaram da gestão voltada para a saúde do prefeito. Então, parabéns por esse trabalho que o prefeito de Divinópolis vem fazendo. É uma admiração imensa juntamente com o seu trabalho também, o trabalho também do senador Cleitinho Azevedo, e nós ficamos muito felizes em saber que nós temos administrações que têm gestão, que não é politicagem, mas é preocupar com o povo, é ter um olhar sensível, um olhar atento. Então, eu estou sempre à disposição de vocês também, porque eu acredito em trabalho sério e eu tenho certeza que o senhor deputado faz esse trabalho sério juntamente com o prefeito e também com o senador. Aqui eu gostaria de falar sobre, enquanto deputada estadual, eu tive a honra de fazer uma cartilha e divulgação também dos direitos das pessoas que têm o espectro autista. Nós fizemos essa cartilha aqui. Essa cartilha contém aqui todos os direitos. E essa cartilha já chegou na mão de muitas crianças. E ontem eu recebi um vídeo do Bernardo, que é filho da Lili, que é minha amiga, e ele falando assim, Senhor Tialudio, eu fiquei muito feliz a partir do momento que agora eu sei dos meus direitos. A função nossa, enquanto deputados estaduais, é garantir o direito e também elaborar leis que garantam o direito e a segurança dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos que possuem o autista. Diante disso, muito feliz com esse trabalho, muito feliz em saber que nós estamos trabalhando em prol de pessoas que realmente precisam do nosso olhar atento, que precisam realmente do nosso trabalho. Então, saber que eu estou aqui como membro titular da Comissão da Saúde faz com que o nosso trabalho seja um trabalho que abraça Minas Gerais, que abraça os mineiros e abraça as pessoas que realmente precisam do nosso trabalho. Contem sempre comigo e muito obrigada. Luiz, parabéns por essa cartilha. Eu acho que muitas famílias ainda, às vezes, não sabem dos seus direitos. Eu acho superinteressante. Eu acho que a gente poderia até estender uma cartilha dessa também para as pessoas com doenças crônicas, como o próprio doenças oncológicas. Eu acho que tem muitas famílias ainda que tem muita dúvida sobre os direitos que têm as pessoas que fazem tratamentos prolongados. Então, Luiz, eu realmente admirei demais a sua iniciativa. Parabéns por ter feito um trabalho excelente e essa sua preocupação com essas pessoas hoje que são afetadas do espectro autista. Eu gostaria aqui também, nesse momento, só de fazer um agradecimento a todos os membros da Comissão de Saúde que assinaram a nossa frente parlamentar em apoio às pessoas com doenças crônicas da pele. Eu acho que essa frente parlamentar vai poder discutir aqui não só a dificuldade que essas pessoas hoje têm de acesso ao diagnóstico, como também a dificuldade que elas têm de acesso a medicamentos importantíssimos para o tratamento e o acompanhamento dessas pessoas com doenças crônicas da pele. e eu vou até sugerir ao secretário estadual de saúde que ele também coloque nos centros estaduais de especialidades a dermatologia, o dermatologista, porque hoje os pacientes que têm doenças crônicas de pele, eles levam anos, às vezes, para confirmar o tipo de doença que tem. Então, às vezes, a doença avança e ficam sendo tratadas por pessoas que não são especialistas. e eu vejo, por exemplo, câncer de pele ser tratado como infecção de pele por anos. E, quando o paciente chega na mão de um oncologista, de um especialista, o câncer, às vezes, já avançou, já quase que destruiu a orelha, região dos olhos, região do nariz, região da face, às vezes, regiões tão nobres e que o paciente vai se submeter a uma cirurgia muito agressiva, muito mutiladora, enquanto que ele já estava passando por consultas médicas, há um ano, dois anos atrás. Poderia apenas ter feito um procedimento pequeno, sem nenhuma mutilação e acaba, ali, no final, tendo um desfecho muito agressivo para o paciente. Eu acho que o dermatologista pode muito bem fazer o diagnóstico diferencial desses pacientes. O que é uma doença crônica não neoplásica, que não seja uma doença oncológica, o que é uma doença crônica de pele transmissível, aquela que não é transmissível. Então, eu acho que é muito importante o dermatologista na rede pública do Sistema Único de Saúde. Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.